A nossa cozinha é muito especial, viu? Direto de Pedro II. Vai ficar por conta aí da Plena, que vai nos ensinar uma receita deliciosa de creme de milho com frango desfiado. Olha, mas antes, anota aí o que você vai precisar, tá bom? Dessa receita. A gente vai então colocar aí na cartela. Vamos colocar na cartela agora? Vamos lá? Olha só os ingredientes necessários pra você fazer então esse creme delicioso de milho com frango. Vamos ver então, pessoal? Rodou aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Vamos colocar, ô Plena? Bom dia, primeiramente, pra você. Olha só, a Plena, gente, ela desenvolve um trabalho muito bacana lá em Pedro II. Você é professora, né, isso? Estou, sou professora. E além de professora, você também tem essa paixão pela gastronomia, né? Que você também é cozinheira, prepara aí uma pimenta deliciosa que é distribuída pelo estado inteiro. Conta como foi isso? Como foi que esse amor, essa paixão pela gastronomia surgiu, Plena? Eu venho de uma família tradicional que já gosta muito de cozinhar, de fazer eventos, de juntar a família, né? Esses almoços nos ajudam muito a aprender, né? É verdade. E aí eu comecei meus molhos, né? Criei minhas próprias receitas e aí fui buscar aprimoramento, novos cursos. E aí estou nessa área, estou gostando muito, é uma paixão, não tem como não ser, né? Eu costumo dizer que a gastronomia tem que ter paixão, porque senão você não faz alguma coisa bem feita, né? É verdade. Olha, eu estava vendo a foto desse creme de milho com frango, gente. Eu fiquei assim, desejando, Plena, você tem que fazer isso aí lá no Bom Demais, mulher. Porque não é normal, isso aí deve ser uma delícia, assim como tudo que ela faz, viu, gente? A Plena é capaz até de transformar um frango em peru no Natal, né? Então, assim, ela faz realmente mágica aí na cozinha. A gente vai então agora para os ingredientes, Plena. Eu vou chegar aqui mais pertinho do monitor, tá bom? Enquanto você aí vai refogando aí os ingredientes. Olha só, para essa receita do creme de galinha ou de frango, né, com milho, Você vai precisar de uma colher de sopa de margarina ou manteiga, meia cebola picada, Dois dentes de alho grande, olha só, duas latinhas também de milho verde, Amido de milho, 500 ml de leite integral, duas colheres de requeijão, só tem coisa gostosa, né? Uma caixinha também de creme de leite, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de açúcar, Noz moscada, a gosto, viu, galera? Coentro a gosto também e frango deseado a gosto. Muito bom! Então, Plena, qual é o primeiro passo aí dessa receita? Eu começo refogando uma colher de margarina, né, com alho, a cebola, né, meia cebola e o milho verde. Uma caixinha de milho verde, certo? Vou refogar ele por dois minutos, certo? Tá certo! Eu refogo ele por dois minutos para ele dar um gostinho assim, bem, né? Enquanto isso, né, desses dois minutos, né, eu vou pegar as 500 ml de leite, né, vou colocar no liquidificador. Certo! Você pode colocar mais leite? Ah, alguém pode perguntar, Plena, tu tá, tem certeza que foi 500 ml? Porque a gente já tá acostumado, né, a fazer essa receita, assim, então a gente... Já vai de cabeça. É, e aí o leite você pode fazer de acordo com o que você achar que precisa colocar mais, certo? Certo! Aí eu vou colocar a outra caixinha de milho verde, tá? Lembrando bem... Não, esse é milho de caixinha, pera aí. Você quer que eu fique misturando aqui enquanto... Não, não precisa, só pode deixar que ele vai... Pode deixar aí? Pode deixar, tá? Aí... Mas pode deixar, que dá certo. Aí eu coloco... Se você for fazer com milho verde, não precisa usar esse amido de milho, né, essas duas colheres, porque o milho verde, ele tem já aquele amido, né? Então se você for fazer com milho verde, você usa o milho verde sem o amido, viu? Então olha só essa dica, gente, o milho verde... Ele já tem o próprio, né? Ele já dá essa consistência, né, do amido, né, de ficar mais... É, então não precisa. Grossinho o creme. Não precisa. E aí eu vou colocar duas... Ah, tá. Muito bem. Olha aí, o liquidificador vai vir mais pra cá pra gente... Aê, agora sim. Pronto, tá certo. Agora vai dar certo. Aí são duas colherzinhas pequenas de sal, certo? Ah, pode deixar, pode deixar. Sim. E uma colherzinha pequena de açúcar, que é pra dar aquela equilibrada no sabor, viu? Maravilha. Certo. Olha aí, então vai sal e açúcar. É. Sal e açúcar, são duas colheres de sal. E o sal, eu sempre, em todas as minhas receitas, o sal, eu costumo dizer que o sal é a gosto. Toda e qualquer receita, eu nunca coloco a quantidade de sal, né? E essa receita, eu vou bater aqui agora por dois minutos, né? Agora pode mexer o milho. Muito bem. Olha, enquanto a Plena ensina aí a gente a fazer essa receita, eu vou ficando aqui com meu drink de pitaia. Pode ser, amigo? Olha aí, olha, eu vou te dizer. Gente, isso aqui é gostoso demais. Plena, combina com o drink de pitaia essa tua receita? Combina. Obrigada. Combina sim. E eu também queria lembrar pra vocês que essa receita, vocês podem tá fazendo ela com bacon, com carne de sol, que também vai ficar muito gostosa, viu? Olha aí. Aí eu vou bater aqui por dois minutos, esse... E não precisa peneirar, né? Colocar na peneira. Já despeja desse jeito mesmo. Não precisa, viu? Colocar na peneira. Ele vai... Tô sim. Muito bom. Show. Esse milho, ele vai dando esse gostinho aqui da cebola, vai... Como é que eu sei que é dois minutos? Porque a gente vai acabar com o minuto, né? Porque a gente vai acabar com o minuto, com quantidades, né? Já vai realmente ficando tudo pro automático. De tanto fazer, né? Acaba... Olha aí. E a cebola refogando aqui com o alho e o milho, gente. Isso aqui vai ficar muito bom. Tá aí, olha. Enquanto a plena termina aqui de fazer, né? De bater tudo aqui direitinho. Plena, inclusive, quando você terminar a receita aí, eu quero que você experimente também o nosso drink de pitaia, tá bom? Então, uma delícia. Tô... Olha. E a gente vai voltando aqui com a plena, por falar em plena, pra ir encerrando aqui a nossa receita. Vamos lá, plena. Ó, aqui eu coloquei aquela mistura que eu fiz, né? Certo. Do leite, do milho e da maisena. Deu aquela engrossadinha? Deu sim, está delícia. Aí eu vou vendo se o sal tá a gosto, né? Sim. Lembrando bem que o frango desfiado, eu já coloquei um pouco de sal. Certo. Quando eu dei uma escaldada com limão, né? No Ceará a gente chama escaldar. Não sei se você quer entender. Aí depois eu cozinhei ele somente com cebola e um caldo de galinha, né? Exatamente o que você falou. Inclusive da marca que você estava falando. Tá aí. Muita coincidência. Então ele já tem um pouco de sal, né? E aqui, ó, eu deixei 20 minutos. Se for o milho verde, ele vai ficar 30 a 40 minutos, viu? Certo. O milho verde demora mais. Então aqui já tá ok pra partir para os últimos passos. Certo. Vou colocar duas colheres de requeijão. Gente, delícia, viu? Delícia. Plena, eu posso tirar algum ingrediente? Pode, fique à vontade. Se você quiser tirar algum ingrediente, não tem problema nenhum. Pode tirar à vontade. Tá certo, Plena. Vamos fazer o seguinte. Você vai colocando aí o frango agora, né? Colocando aí os outros ingredientes. E o creme de leite, viu? E o frango, por último. Plena, estamos encerrando então? Estamos, sim. Olha aí, estamos encerrando. Aqui, ó. Já coloquei o creme de leite. Falta pouquinho tempo aqui pra encerrar o programa, menina. Não, aí eu vou colocar o frango. Não, não... Olha aí. Colocar a quantidade toda, se não quiser. E o cheiro verde. Que é pra arrematar. E só mexer e comer, viu, gente? Muito bom. E degustar. Você despeja aí na travessa, né? Sim, senhora. Na vasilha ou plena? Tá delícia. Tchau, tchau.